Oi gente, meu nome é Valentina Chus, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, tanto se acessou que vocês já estão cansados de vir aqui no canal, que é a Iverne. Oi gente, tudo bem com vocês? E a gente vai gravar hoje a nossa playlist meio que retrospectiva do ano, as músicas internacionais que a gente mais ouviu em 2018 e as que a gente mais gostou. Então vem com a gente, comenta também aqui embaixo qual a sua música favorita do momento, tá bom? Então vamos lá. Bora lá. A primeira música, ela é muito, muito boa, provavelmente a gente vai colocar e você vai baixar o som, porque ninguém ia aguentar mais ouvir, mas ela não podia faltar na nossa retrospectiva, que é Havana, da Camila Cabelo, e ela é tipo, muito boa. Não é Camila Cabel? Cabelo, tipo cabelo. Não, mas em português é, mas em inglês é tipo cabel. Tanto faz, o que importa é a música. Não, essa parte eu só sei que é legal. Essa é a minha música favorita. Better Now, do Post Malone. Post Malone. Eu não sei a letra. Esses hats têm uma letra estranha. A Braza Música ganhou um monte de prêmio como a melhor música do ano e tudo mais, e chama I Like, da Karine B, e é isso, e ela é muito boa. Tipo, é uma coisa ruim que eu não conheço, é essa música. Você conhece essa música? Vale, eu tenho certeza que eu não conheço. Ah, esquece, eu conheço. Eu não sei as letras, mas eu vou fingir que eu sei. Como todas as músicas que a gente coloca aqui, a gente não sabe o rap e só o refrão, porque sim, mas acontece. Parou. A minha próxima música vai ser do DJ Snake, featuring Selena Gomez, Osana and Cardi B, que é Taki Taki. Baila-me como se fosse a última vez, e ensenha-me esse pasito que não sei. Taki Taki, Taki Taki, rumba. A próxima música foi pro... Opa. A próxima música foi pro... Provavelmente. A próxima música foi provavelmente a que eu mais ouvi em 2018, que é Friends, do Marshmallow. Perfeito pra usar em qualquer música da sua vida, e é isso. A minha música, que vai ser da Ariana Grande, que é Thank You Next, é a música que eu amo. Essa música, ela fechou em 2018 com Chave de Ouro. Juro muito, e o clipe é incrível, juro. A próxima de uma cantora que eu amo muito, e acho que vocês também, que é a Dua Lipa. E a música que eu mais amei dela esse ano foi One Kiss, porque perfeita. Apenas perfeita. A próxima música que eu... Ah, bonita. A próxima música que eu escolhi foi Girls Like You, do Maroon 5. Juro, eu amo essa música, e eu amo o clipe. Eu amo os clipes das músicas. Se a música tiver um clipe bom, eu já adoro. E o clipe é tão lindo, é o Girl Power, Women Empowerment. Então é isso, vamos lá. Ai, meu Deus, que medo. Essa foi uma das músicas que mais marcou o 2018 de todo mundo. Tipo, literalmente, qualquer pessoa ouviu essa música, viu no vídeo do Instagram, que é In My Feelings, do Drake. E é isso. Você não fez o vídeo... Ou pelo menos tentou fazer aquele vídeo com o carro? Você não é nem um ser humano, entendeu? Então é isso, vamos lá. Vamos fazer dano. Vamos, vamos. Finalizando a playlist com mais uma música da Ariana Grande. Porque merece, né? Ela merece, né? Ela merece, gente. Olha as músicas delas. Ela é mega poderosa. Então, No Tears Love To Cry. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, de se inscrever no meu canal. E no canal da Ivana tem vídeo comigo lá. Sim, o nome do meu canal é Ivana Coelho. Se inscrevam. E é isso. Tem vários vídeos comigo no canal da Ivana e com a Ivana no meu canal. Dá só uma funcionada que você acha. Um beijão. Até o próximo vídeo. E não esquece de comentar uma música muito incrível que você ouviu esse ano. Comenta aqui e tchau. E aí